Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui em Nova Iguaçu, uma obra de drywall, e eu vim aqui por um motivo, pessoal. Eu quero bater um papo aqui com o ex-aluno do curso, o Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bem, professor? Qual o nome da tua empresa, Robson? A minha empresa é Supremacia. Hoje aqui a gente tá prestando serviço com uma outra empresa, então eu tô com o logotipo do dono da empresa que a gente tá prestando. Mas a minha empresa é Supremacia Construções. Lá a gente trabalha com drywall, steel frame e também um pouquinho de construção civil. Pessoal, eu vou colocar, tá aqui na descrição, o telefone do meu amigo Robson, pra se você precisar aí de alguma obra de drywall, ou de construção a seca em geral, ou até mesmo na construção civil, o Robson hoje, ele presta também serviço até na construção civil, né, isso, Robson? Isso, isso aí, professor. E por que, cara, que eu fiz questão de vir aqui bater um papo com o Robson, cara? Porque o Robson fez curso conosco, na época, lá em Cordovil. Qual foi o ano, Robson? Ah, acho que foi em 2015, 2016, eu acho. Não, acho que, é, deve ter sido 2015. 2015, né? É, porque 2016 eu mudei pra Ramos. Isso. Então, em 2015, o Robson, ele foi fazer o curso e não tinha vaga, pessoal. Eu conto a história do Robson num vídeo, né, que eu pergunto, o título do vídeo é Eu Pergunto Se Você Luta Pelos Seus Sonhos. E eu conto ali a história do Robson, que ele saiu de Japeri, não foi isso, Robson? Não, eu menti. Saiu de Japeri sem saber se tinha vaga ou não, e ele insistiu que ele queria fazer o curso. Eu me lembro até das tuas palavras, Robson, você disse assim, não precisa nem ter lugar pra eu sentar, eu faço o curso em pé, não precisa me dar certificado. Positivo, eu queria muito fazer o curso, tinha várias referências do curso do professor La Roque. Na época em que eu precisava tomar uma atitude, né, tava parado, eu trabalhava na área de petróleo, professor. Então, infelizmente, a área de Petrobras aí teve uma catástrofe lá, muitos amigos meus foram mandados embora e eu tive que me reinventar. E aí, alguns amigos me indicaram o curso e aí eu tive o privilégio de conhecer o senhor. Tudo tem essa questão de atitude, professor. Eu tive que tomar uma atitude pra poder ir até o senhor. Não tinha vaga, como o senhor bem falou. Mas, se eu ficasse em casa hoje, eu não estaria do jeito que eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, a minha empresa, hoje eu vim correndo de uma outra frente de serviço pra cá, entendeu? Ontem, quando o senhor tava falando comigo, eu estava em Vagem Grande, então, graças a Deus, tá fluindo. Então, mas tudo partiu de ter feito o curso com o senhor. Primeira atitude, mesmo não tendo vaga, eu fui até lá, entendeu? Graças a Deus, parece que faltou uma pessoa. Faltou dois alunos nesse dia, porque teve um acidente. Eles vinham de Campo Grande, teve um acidente e faltaram dois alunos, tá? E tinha uma pessoa na fila de espera, na frente do Robson. Acho que você não deve lembrar disso. Não, não lembro. Eu lembro disso porque minha irmã, na época, ela trabalhava comigo, né? E o Robson veio, mas já tinha uma outra pessoa na fila de espera. E faltou duas pessoas e o Robson entrou. É verdade, Robson. Tem muita gente reclamando da vida, tem muita gente reclamando dos políticos, tem muita gente reclamando do país. Eu não estou dizendo que quem está reclamando não tenha razão nas suas reclamações, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu só quero dizer para você que reclamar não muda a tua vida. Se o Robson ouvisse da minha boca, olha, Robson não tem vaga, ele ficaria em casa. Por quê? Porque ele estava em Japeri. Ainda assim, ele disse que ia. Outro detalhe, Robson, que eu me lembro bem, foi que você chegou lá na minha frente, cara. Quando eu cheguei lá no curso, você já estava lá na porta. Já estava lá. Cheguei, chamei o senhor para poder conversar. E aí o senhor pediu para poder esperar, para poder ver se realmente... Ia ter a vaga. Ia ter a vaga. E eu fiquei ali confiante, graças a Deus, eu tudo certo. E eu vou deixar até uma frase, professor, que eu carrego comigo até hoje essa frase, entendeu? Tipo assim, essa questão de atitude. É, se você não luta em prol do seu futuro, do que você quer para você de melhor, você não pode cobrar. Então, tipo assim, se você não for atrás do seu futuro, você vai ter que aceitar o futuro que vier. É verdade. Quem não luta para mudar a vida que tem, não pode reclamar da vida. Só isso. Né? Então, cara, é ter atitude, é acreditar, é correr atrás, é batalhar. E aí, Robson, foi fácil chegar onde você chegou? Não, não, professor. Não qualquer... Esse tipo de atitude, nós também temos que pagar o preço. Foi difícil, mas o que acontece? No começo, a gente acha que o céu vai se abrir, vai chover serviço. Quando a gente entra em contato com as pessoas e vai nos dar os primeiros serviços, não tem essa questão de confiança, porque as pessoas pedem referência, né? Então, isso eu fui galgando aos poucos. De vagazinha, né, Robson? De vagazinha. Uma obra de cada vez. Uma obra de cada vez, a primeira. Matando um leão a cada dia, né? Não, você não vai sair do curso o expert profissional, mas, tipo assim, é o melhor curso que eu já vi, tem outros com certeza, mas não é porque eu fiz o curso com o professor Larroque, mas é um curso muito bom. E, tipo assim, até hoje, a gente nunca sabe tudo. Então, já tem cinco anos, já vai para seis anos, daqui a pouco que eu fiz o curso lá. Até hoje, ele ainda me presta mentoria. Já perdi a conta de quantas vezes eu estava na obra, já com um, dois, três anos de obra e em alguma situação eu ligava para ele, explicava para ele, professor, estou com dificuldade nessa situação que, assim, ele ou o Alexandre estava sempre pronto para poder chegar e nos fornecer a melhor mentoria possível. Até hoje. Ó, o curso já está pago há muito tempo e até hoje eu não tenho só o professor, eu tenho um amigo Larroque. Amém. Ó, isso que é bem legal, tá, pessoal? Até hoje, o Robson faz parte do nosso grupo de WhatsApp, né? Tanto é, pessoal, que a gente conversa. Quando o Robson começou a construir a casa dele de steel frame, ele me mandou várias fotos, né, me mostrando que ele estava fazendo uma obra bem bacana. Aquela obra ali foi a tua própria casa, né, Robson? A minha própria casa, é, eu, eu cheguei aí para Porto Alegre para poder fazer um curso de steel frame na época e... Na Center Steel. E aí eu consegui, né, assimilar bem o curso e eu falei, eu vou colocar em prática. E comprei o material e hoje está lá a minha casa de steel frame. Tá vendo, pessoal? Isso tudo porque esse cara, ele teve uma atitude. Ele ouviu uma palavra que dizia assim para ele, poxa, Robson, não tem vaga. E na época, o Robson falou assim para mim, poxa, professor, eu posso fazer o curso em pé, eu não preciso me dar certificado. Isso porque ele estava determinado, pessoal, tão determinado que ele saiu de Japeri, de Japeri, irmãos. É longe. E ele foi para o curso mesmo sem saber se tinha vaga. E agora, agora, galera, que eu, para a gente estar finalizando aqui, eu quero agradecer muito o Robson, tá, e quero dizer, Robson, é um orgulho ver histórias como tu e de vários ex-alunos que estão aí hoje no mercado trabalhando. Eu quero chamar aqui um cara que está trabalhando junto com o Robson, Robson, que uma coisa que é legal, pessoal, a gente temos lá os grupos de WhatsApp, a gente mantém contato com os alunos, aqueles que desejam manter contato conosco, é claro, né? O Robson pediu para, se tinha alguém querendo trabalhar, então veio uma pessoa trabalhar com ele, eu vou chamar essa pessoa aqui. Galera, esse daqui é o Alebai, tá? O Robson pediu uma pessoa para ajudar a ele aqui nessa obra, né? Ele está aqui com outras pessoas ajudando ele, é claro, né? Mas ele pediu uma pessoa e veio quem? O Alebai. O Alebai é de outra geração, pessoal, isso que eu queria falar para vocês aqui, ó. Está aqui dois alunos de época diferente. Robson, tu é de que ano mesmo, Robson? 2015. E o Alebai? 2017. 2017. 2017, olha só, isso é bem legal, tá, pessoal? Por quê? Porque isso mostra que os grupos de WhatsApp possibilita isso. Um ajudar o outro, um poder compartilhar conhecimento com o outro. Outra coisa que eu acho bem legal também lá, que quando alguém compra alguma coisa mais barata, né? As pessoas jogam lá no grupo. Então, isso é muito legal. Eu vou parar aqui, pessoal, porque o pessoal está trabalhando, o Alebai estava em cima do Andame. Brigadão, tá, Alebai? Eu vou botar também embaixo aí o contato do Alebai, tá, pessoal? O contato do Robson, para vocês aí. Alebai, tu é de que região? Eu sou de Belfort Rocha. Então, a galera aí de Belfort Rocha aí precisar de um profissional, a galera aqui de Nova Iguaçu precisar de um profissional, tem aí os nossos amigos aí, tá, pessoal? Brigado aí, tá, Robson? Brigado mesmo. Brigado aí, Alebai. E aí, galera? Esse é um privilégio que eu tenho, tá? Eu não formo alunos, não. Eu formo amigos. Obrigado aí a todos e um abraço de quem é como... Loucos por Dryol. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço.